Se você assistir esse vídeo até o final, você vai aprender a como aumentar naturalmente os seus níveis de testosterona. Esse vídeo é mais focado nos homens, mas se você for mulher, acompanhe também esse vídeo até o final, porque a mulher também produz testosterona e se você seguir essas dicas, você também vai ter muito mais facilidade de manter um corpo magro e definido. Olá, eu sou o Dr. Alan Machado Dutra, é um grande prazer tê-lo aqui comigo. Se você é novo no canal, seja bem-vindo, são quase 200 vídeos em saúde já publicados. Dê uma olhada depois no conteúdo do canal, você vai se surpreender com a quantidade de materiais que nós já abordamos. Com certeza você vai achar algum vídeo que vai ser importante para a saúde de você ou de alguém da sua família. Alguns vídeos são mais completos e mais longos e outros são mais curtos e diretos. Dê uma olhada depois que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Antes de tudo, se você quer dicas sobre saúde, como atingir excelência na sua vida e como ter uma saúde plena, assine esse canal, ative o sino para ser notificado de novos vídeos, dê o seu like nesse vídeo e não deixe de compartilhar esse vídeo com alguém que você conhece. Você nunca sabe quem poderá ser beneficiado com o conteúdo desses vídeos desse canal. Nos últimos 30 anos, nosso ambiente passou a ser praticamente inóspito aos machos dos mamíferos. Por que acontece isso? Muitas substâncias tóxicas que estão inundando nosso meio ambiente têm ação semelhante ao hormônio feminino, ao estrógeno. São chamados xenoestrógenos. Esses xenoestrógenos são principalmente da indústria do plástico, eles se ligam em receptores de estrogênio no nosso corpo e têm ação feminizante em machos, inclusive da raça humana. Então, estudos demonstram que nos últimos 30 anos houve uma diminuição de cerca de 55% na fertilidade dos homens e se nada for feito a respeito, há projeções talvez realistas, talvez pessimistas, do que daqui a mais ou menos uns 20 anos, talvez a humanidade entre em um colapso reprodutivo. Aos 18 anos de idade, o homem chega no seu pico de testosterona. E a partir dos 30 anos de idade, o homem tem uma queda de 1,5% ao ano, a cada ano que se passa. Então, é só ladeira abaixo depois dos 30 anos de idade. O melhor jeito de preservar a nossa testosterona é do jeito natural. Ao preservar a nossa testosterona, a gente vai estar garantindo uma boa saúde, tanto em homens quanto em mulheres. Porque é a testosterona que garante a densidade dos ossos, também a massa muscular, o libido ou desejo sexual e também a cognição e o senso de espaço. É muito comum, por exemplo, homens mais velhos, quando vão perdendo a testosterona, a testosterona começa a se perder em estacionamento de shopping. Porque uma das funções da testosterona é dar aquele senso de orientação espacial. Além disso, os níveis de gordura do nosso organismo são controlados também pela testosterona. Quando você tem queda de testosterona, você tem muito mais facilidade de acumular gordura visceral e gordura em geral no organismo. Os níveis de energia também estão intrinsecamente ligados à testosterona. Quando há queda desse hormônio, você também tem queda de energia e tem mais dificuldade de ter um bom rendimento no seu dia a dia. Então, quais são as dicas que eu tenho para dar para você para manter naturalmente bons níveis de testosterona e assim manter uma saúde plena, tanto saúde plena mental quanto física? Uma das principais dicas é fazer exercícios de força, que pode ser musculação, que pode ser um crossfit, pode ser um funcional, qualquer tipo de modalidade que envolva exercícios de força, de resistência física. Esse tipo de exercício é fundamental para aumentar naturalmente os níveis de testosterona. Mas como é que seus exercícios físicos, então, conseguem aumentar a testosterona? Vários trabalhos científicos demonstram que após um dia de exercício físico, nessa noite, logo depois da atividade física, o seu corpo vai produzir mais GH, que é conhecido como hormônio do crescimento, mas que atua mais no nosso organismo como hormônio do reparo celular. Esse GH também vai estimular a maior produção de testosterona pelas suas gônadas. Outro tipo de exercício que ajuda a manter alto o nível de testosterona, além dos exercícios resistidos ou exercícios de força, são os exercícios do tipo HIIT. HIIT é uma sigla que significa exercício de alta intensidade intercalados. Então, você fazer uma atividade HIIT, que pode ser tanto um exercício funcional, por exemplo, como também pode ser um exercício na esteira ou na bicicleta, na qual você fica um minuto fazendo em baixa intensidade, um minuto fazendo uma intensidade um pouco maior, e mais um minuto fazendo uma intensidade muito alta, para voltar então a ter aquele minuto de repouso, que você volta a fazer atividade física bem mais leve, você, ao variar a intensidade do seu exercício, várias vezes ao longo de uma mesma série, você vai estar aumentando também a produção de GH e propiciando um aumento da testosterona. Então, o HIIT pode ser feito tanto numa esteira como na bicicleta, como você pode fazer sequência de exercícios físicos, do tipo exercício funcional, em que você faz atividade com vários grupos musculares em conjunto, que você pode fazer uma sequência de exercícios de alta intensidade, vários grupos musculares, seguido por exercícios mais leves e alternados. Dessa maneira, você vai estar seguindo o esquema HIIT e vai estar conseguindo aumentar os seus níveis de testosterona. É importante você que gosta de fazer exercícios físicos do tipo maratona ou algo parecido, esse tipo de exercício de longa duração, chamado exercício de endurance, pode baixar os seus níveis de testosterona. Então, tome muito cuidado, não exagere, não entre em overtraining, porque senão você pode perder massa muscular, como é muito frequente nos praticantes desse tipo de atividade física, que fazem disso de uma maneira mais profissional. Em relação à alimentação, hoje em dia, desde os anos 60, existe essa cultura da gordurofobia, de você ter medo de ingerir gorduras. Isso porque durante muitos anos a gente seguiu orientações nutricionais equivocadas. É fundamental que você ingira gorduras do bem em quantidade suficiente, porque se você tiver um baixo colesterol no sangue, você não vai conseguir formar os hormônios, que todos eles são derivados do colesterol, ou chamar os hormônios sexuais, são todos esteroidais, ou seja, são derivados do colesterol. Então, é muito importante que você ingira gorduras do bem, como é o caso do óleo de coco, do abacate, do azeite de oliva, porque se você não ingerir essas gorduras em quantidade suficiente, você não vai conseguir produzir esses hormônios. E, além disso, o seu cérebro é formado por mais de 65% de gorduras. Então, é fundamental para ter boa saúde cerebral, que você ingira gorduras em quantidade suficiente. Uma boa proporção de gorduras seria você ingerir em torno de 50% de gorduras do bem, 40% de proteínas e 10% de carboidratos, sendo que esses carboidratos têm que ser complexos e naturais, que vêm da natureza, por exemplo, da batata doce. Alimentos processados e industrializados, alimentos que são guardados em recipientes plásticos, podem ser altamente inflamatórios. Os que estão em recipientes plásticos, você pode ter liberação de substâncias tóxicas da indústria do plástico, como é o caso do bisfenol A e dos fitalatos. E isso pode ter efeito de hormônio feminino, como já foi falado em momentos anteriores desse vídeo, porque esses plásticos têm ação de xenoestrógeno, eles imitam a ação do hormônio feminino no seu organismo. Outra coisa, os alimentos artificiais ou alimentos processados e industrializados, têm vários aditivos químicos, que também podem ter ação de xenoestrógeno. Cortar açúcares e carboidrato simples vai ter grande benefício para a sua saúde, porque esses açúcares, além de ter ação altamente inflamatória, eles aumentam muito a produção de insulina, e a insulina em excesso no seu organismo, vai ter efeito contrário à testosterona. Ele vai ter um efeito de diminuir essa testosterona, e de aumentar a inflamação no seu organismo. Além disso, a água engarrafada em plástico, e a soja não fermentada, eles também têm efeito semelhante ao hormônio feminino, de xenoestrógeno. Isso vai causar a feminização nos homens, e vai causar gordura localizada e estria nas mulheres. Jejum intermitente, outra grande estratégia para você conseguir aumentar naturalmente seus níveis de testosterona. Estudos demonstram que, se você fizer jejum intermitente, você tem um aumento de 200% no nível de testosterona, que apesar de ser um aumento transitório, se você fizer de uma maneira consistente o jejum na sua vida, você vai perceber que esse aumento de testosterona vai se manter, também durante um período longo de tempo. Para saber mais sobre jejum intermitente, assista a sequência de três vídeos, está na playlist no canto superior direito, no card que você está vendo agora. Redução de estresse, outra coisa fundamental para poder aumentar a sua testosterona. Para quem não tem fadiga adrenal, que é uma condição específica, para saber mais de fadiga adrenal, assista o vídeo no canto superior direito da sua tela. Enfim, se você tem estresse crônico, grande chance de você estar com o cortisol aumentado no seu sangue. E o cortisol aumentado vai ter um efeito negativo na sua testosterona, vai impedir que a sua testosterona atinja níveis adequados. Então é muito importante o gerenciamento do estresse. Algumas técnicas eficientes para gerenciar o seu estresse, uma delas é você fazer técnicas meditativas ou de relaxamento, pode ser Tai Chi Chuan, Chi Kung, Lian Kung, o próprio Yoga, várias técnicas de relaxamento ou de resta se prestam a isso, o Diário da Gratidão, em que você registra em um diário tudo o que você tem que ter gratidão na sua vida, e isso ajuda muito a controlar o estresse. E também ter um ritual do som adequado, dormir adequadamente por horas suficientes e ter todo um ritual antes de você deitar, uma hora antes de você desligar do mundo, desligar o celular, desligar as telas acesas. Nessa hora, antes de dormir, tomar um banho quente e relaxante, acender o incenso ou colocar gotinhas de óleo essencial no seu corpo de lavanda, colocar uma música relaxante, desligar a luz do seu quarto, deixar só uma luz indireta leve para você poder ler um livro de papel mesmo, para você poder relaxar antes de dormir. Isso vai te facilitar muito pegar no sono e ter uma noite de sono mais tranquila. Em relação à suplementação, é fundamental você se preocupar com os seus níveis de magnésio e zinco do seu corpo. É muito frequente as pessoas têm baixo nível de magnésio e baixo nível de zinco. O ideal é que você faça a medição desses dois minerais através da medição intra-elitrocitária, que é a medida de dentro da em massa, que é um exame mais caro e que os convênios não cobrem, mas é interessante você fazer pelo menos uma vez na vida esse exame. Se você tiver com qualquer desconfiança que o magnésio e o zinco estejam baixos, você pode fazer a suplementação. Uma maneira fácil e barata de suplementar magnésio é com o citrato de magnésio, que você pode fazer na forma de pó e aumentar gradualmente a dose para atingir uma dose que você verifica que tem ação calmante no seu cérebro. Você pode tomar esse magnésio antes da hora de dormir. E uma dica é você diluir esse pózinho do citrato de magnésio em água quente até ele borbulhar, porque aí você vai dissociar os íons de magnésio e vai ser mais fácil a absorção desse mineral. E o zinco pode ser reposto através de manipulação, de massa de manipulação, ou tem vários suplementos no mercado que associam o zinco ao magnésio. Então é fundamental que níveis adequados de zinco e magnésio estejam presentes para que você possa produzir adequadamente a testosterona. Outro elemento muito importante é a vitamina D de dado. A vitamina D de dado também é muito importante para a testosterona e é interessante que você mantenha no sangue acima de 55, porque na maioria dos laboratórios vai dizer que em torno de 20 a 30 vai estar ok, mas para você ter boa saúde, uma saúde plena, é interessante você manter acima de 55 da 25 hidroxivitamina D no seu sangue. Além disso, tem várias outras substâncias que podem ajudar na sua produção de testosterona. Uma delas são os aminoácidos cadernamificados, chamados BCAAs, o feno grego, polivitamínicos e poliminerais, a ashwagandha, o tribulus terrestris, o DHEA, que é o hormônio da suprarenal, o gengibre, o ácido deaspártico, a erva hornigot, a outra erva chamada epimédium, o longjack, o ginseng vermelho coreano, a marapuama, entre várias outras ervas. E aí, gostou desse vídeo? Deixe seu like, não se esqueça de assinar o canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares, ative o sininho para ser avisado de novos vídeos e deixe sua sugestão de novos temas de vídeos. Um grande abraço e um beijo no coração. Não se esqueça de dar like no vídeo, clicar no botão de inscrição do canal e clicar no sino para ser avisado de novos vídeos. e um beijo no sino para ser avisado de novos vídeos. E assim ficou pronto, mato de inscrição do canal. O que é isso?